Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um faxinão aqui no meu estúdio de polidense. Olha só gente como ele tá todo bagunçado. Sexta-feira agora foi o meu aniversário, nós fizemos uma festinha e eu só tirei o grosso da sujeira, né? Só tirei as mesinhas do bolo, essas coisas assim e deixei pra tá fazendo a faxina hoje porque eu tava muito cansada. Então, ó, tá bem bagunçado, né? Eu vou ter que tá tirando esses tatames aqui do chão. Aqui no estúdio, gente, como tem muita mulher, eu não sei o que que acontece, né gente? Fala aí pra mim se vocês são assim também. Cai muito cabelo. Então, nos cantinhos aqui do estúdio, gente, ficou uma nojeira, cheia de cabelo, cheio de pó. Então, hoje eu vou dar um faxinão aqui e vou mostrar pra vocês. Pra isso, eu tenho aqui um ajudantezinho que eu ganhei de presente de aniversário da minha mamis poderosa, que é esse aspirador de pó da Filco. Gente, eu tô apaixonada, mesmo em ter aberto a caixinha ainda. Eu já tava querendo há algum tempo e a minha mãe me perguntou o que eu queria de presente de aniversário. Eu comentei com ela que eu queria um aspirador de pó e ela me deu. Esse aqui é o Filco PH11000, né? Rápido, PAS027V. É dois em um. Ele tanto vem com esse cabinho aqui, ó, pra você fazer a limpeza no chão e tudo mais, como também você pode soltar o cabo e trocar o biquinho. Ele vira manual pra você tá limpando os cantinhos do sofá, carro e outras superfícies também, tá? Eu vou aproveitar pra fazer uma resenhona. Eu já vou explicando pra vocês como ele funciona, se ele é bom, qual foi a impressão, tá? Esse aqui é de 1000 watts. Eu sempre me confundo, gente, aquele Wzinho ali que vocês estão vendo, 1000 watts, acho. Se eu não me engano, vermelhinho, tá? Então, eu vou começar tirando os tatames, tirando o colchão ali, enrolando os tecidos acrobáticos, vou tirando mais grosso e vou mostrando tudo pra vocês, ok? E aí eu já aproveito também pra fazer a resenhona, tá bom? Então, vem comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E isso aqui vai manter o seu banheiro cheiroso por mais tempo. Outra dica também legal é colocar algumas gotinhas dentro do papelão, do papel de gênero. Somente dentro do papelão, gente. Fora não. Bom, meninas, eu vou começar a usar aqui o meu aspirador de pó pra mostrar pra vocês e aproveitei pra vir mostrar algumas especificações, tá? Dois em um, potente como aspirador tradicional e compacto como portátil. Partes desmontáveis que facilitam o manusear e transportar. Isso é muito bom pra gente, né? Cabo com 4,6 metros de comprimento. Muito mais prático para alcançar locais distantes. Pra mim aqui no estúdio vai ser maravilhoso, né? Que ele é gigante. Então vai ser muito bom. Filtro, acho que é repa. Retém até 99,5% de ácaros e poeira, devolvendo um ar muito mais puro ao ambiente. Bocal para cantos e frestas acoplado ao tanque de poeira. Muito mais prático para guardar após o uso. Bocal multiuso para piso, carpetes e tapetes. Então vou abrir aqui pra gente ver. Esse aqui meu é na voltagem 127 volts. Gente, olha como ele é bonito. Bem bonito. Olha o tanto de cabo, gente. Que maravilha, né? Pra gente que precisa alcançar os locais mais distantes, um cabo desse aqui é maravilhoso. O cabo. Esse tipo de pegada aqui é muito bom, né gente? Porque é anatômico, né? A mão se encaixa perfeitamente e facilita o nosso trabalho, né? E a partezinha de baixo que vai sugar poeira, né? Já vou montar. Na caixinha vem o manual de instruções. Acredito que o termo de garantia também. Ó, gente. Esse aqui é o biquinho acoplado, né? Que vem. Você dá uma apertadinha no botãozinho que tá aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Preso. Pressionado. Você dá uma apertãozinha aqui, ó. E ele solta, tá? Essa partezinha aqui é pra você usar em frestinhas de estofado, no seu carro. Os locais onde precisa de um bocalzinho mais fininho, assim. Tá vendo, gente, como a pessoa estava na? Mas é bom que aí eu mostro pra vocês o que pode e o que não pode fazer, né? Ó, aqui a gente aperta pra fixar. Ó, fixou. Tá? E aqui a gente aperta pra poder tirar essa parte do filtro, né? Vou colocar aqui pra mostrar pra vocês direitinho. Ó, a partezinha do filtro, onde fica a sujeira. Ó, você dá um tranquinho, ele abre. Tem pessoas que usam aqui dentro um filtrozinho de café, tá? Pra ajudar na limpeza. Como eu não tenho esse filtro de café agora, eu não vou usar. Mas fica a dica, colocar um filtrozinho de café aqui, né? De coador de café, pra poder facilitar na hora de fazer a remoção da sujeira. Ó, vamos encaixar novamente. Só empurrar ali. E agora eu vou montar pra gente começar a fazer o uso. Encaixa bonitinho. Pronto. Só apertar. Tá fixo. Assim você pode usar portátil. Tá? Sem o cabo. E agora nós vamos colocar o cabo pra usar na limpeza do chão. É bem intuitivo, gente. Não tem muita dificuldade pra montar, não, tá? Aqui você vê, ó, que tem um orifício. Onde vai o cabo? Ó, vamos colocar o cabo. Aqui já tem uma partezinha que vai se encaixar ali. Ó, gente. Vocês colocam aqui. Ó, e pressiona. Tá? Que ele vai encaixar aqui. E aí é só apertar e prender. Pronto. Escutou o clique? Tá preso. O cabo já não sai mais, tá? Nessa parte que vocês estão vendo aqui agora. Nós vamos encaixar essa parte vermelhinha. Ó, vendo? Aqui. E vamos forçar pra ele encaixar aqui. Já dá pra ver ali. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. O limite. Aqui, gente, ó, talvez essa parte aqui seja muito pequenininha. Que é por onde puxa a poeira, tá? E aqui tem uma espécie de um rodinho. Talvez pra ir juntando pó. Ó. Não sei se dá pra vocês verem. Acho que sim. Né? Então, a partezinha por onde vai sugar a sujeira. Aqui, ó, uma espécie de um plástico. Parece mais... Lembra bastante um rodo. Né? As rodinhas que facilitam. Né? E a... Ela vai mexendo a cabeça assim, tá? Aqui está o botãozinho de liga-desliga. Liga-desliga. Que aqui, ó, pra você preservar o seu cabo. Né? Não ficar estragando na hora de guardar. Ó. Aqui você vai enrolar o cabo. Né? Que são quatro metros e pouquinho. Quase cinco metros de cabo. Vão ficar colocando de qualquer jeito. Pode ser que estrague, né? Ó. Vai enrolando todo. Gente, não. E para que eu estou enrolando de qualquer jeito, tá? Como eu estou gravando sozinha, só com uma mão. É complicado. Tá? Mas olha aí. Pronto. Ficou todo o seu fiozinho aqui, ó. Pode até pegar o ferrinho que vem junto com ele depois. Para não soltar. Né? Ó. Pronto. Resolvido o problema. Para não ficar espalhando, né? Não ficar soltando, ó. Coloca o araminho que vem junto. Pronto. Tá? Então, isso aqui também é muito interessante falar. Porque às vezes a gente fica pensando como eu vou guardar tudo isso de cabo, né? Ele já vem com essa forma de guardar, né? De colocar, enrolar o seu cabo para não ter problema de danificar o cabo. E ele já está todo montado, meninas. Agora nós só vamos lá ver como esta belezurinha aqui vai se comportar. E eu já vou falando para vocês as minhas impressões. Se ele é legal, se ele não é legal, potência e tudo mais. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E é chegada a hora da verdade, gente. Olha só. Vou mostrar para vocês a situação aqui atrás da mesinha, né? Da... Daqui do estúdio. Gente, isso aqui é de um dia só, viu? Um dia de aula. Quando nós temos os ventiladores aqui no estúdio, mesmo que a gente varra tudo, limpe tudo direitinho, O cabelo que vai caindo, eles vão se juntando atrás da mesa, né? Então, eu já vou mostrar para vocês, porque poeirinha pequenininha, eu já gostei muito dele. Já tive uma grata surpresa. Já tive uma grata surpresa. Agora eu vou mostrar para vocês o funcionamento dele, né? Que vocês viram agora só a distância. Vou mostrar para vocês como ele pega tudinho. É bom que com o cabelo, ó. Para vocês verem melhor, né? Tem um pouquinho maior. Então, gente, eu vou tirar essa partezinha aqui, só para testar para vocês essa partezinha mais fininha para passar nos cantinhos. Para a gente ver como ele vai se comportar. Aí, gente, juntos e shellam não. Vamos lá tentar. Olha, gente, ele puxou até o troço que não devia ter puxado. Nem sabia que tinha isso ali. Ui, caramba. Deixa eu ver se eu consigo tirar agora. Olha só, gente, para vocês verem como um negócio é potente. Eu tive que soltar. Olha só, gente do céu. Minha Nossa Senhora, eu não imaginava que esse estúdio pegava tanto cabelo assim. Meu Deus. E lá está o palito. Ah, sujei tudo de novo, Senhor. Olha, o palito. Não era nem para ter entrado esse palito aqui. Mas por aí a gente já vê como o negócio é potente, né? Deixa eu tirar esse palito daqui e continuar a limpeza. Bom, meninas. Vou fazer as minhas considerações finais sobre o produto. Gostei muito, tá? Eu acho que ele tem uma potência super legal. Um poder de sucção muito bom. As pessoas que eu vi que fizeram resenhas reclamaram do tamanho do bocalzinho aqui, ó. Para sugar o pó. Mas eu não acho que seja problema não, gente. Porque com esse tamanho de orifício aqui, para sugar o pó, ele puxa muito bem. Tanto é que vocês viram que ele puxa até o que não deve puxar. Tem até que tomar um cuidadinho a mais. Porque eu não sabia que tinha um palitinho de churrasco perdido ali atrás da mesa. E ele sugou o palito de churrasco. Ele sugou uma tampinha de garrafa que eu não tinha visto. Ele tem um poder de sucção muito bom. Muito bom mesmo. Tá? Então quem quiser estar adquirindo esse aspirador de pó da Filco, PH 1100. Eu tinha falado errado. Fui 11000. Não é 11000. É 1100. Adquire sim, que ele é muito bom. Vocês vão gostar muito. E eu acho que quem quer comprar para um uso doméstico, né? Que a casa é um pouquinho menor que um estúdio de pó. Vai ser muito bom. Ele vai te ajudar muito na limpeza da tua casa. E não só na limpeza da casa, né? No estofado do carro também. Então ele é bastante útil. Tá bom? Nesse aqui a minha mãe pagou 129 reais na promoção. Foi na Casas Bahia. E com a garantia estendida foi para 179, se eu não me engano, 171. Mas aí a garantia é estendida por 4 anos. Tá bom? Ele tem 1 ano de fábrica, né? De garantia. E aí você contrata mais 4 anos. Que se tiver algum tipo de problema com seu aspirador de pó, eles te devolvem um novo. E se não tiver, você pode pegar o dinheiro, o valor do aspirador de pó no lugar da garantia, no lugar do produto, se não tiver. Tá bom? Então, meninas, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha para ajudar na divulgação do canal. Isso ajuda a gente demais, gente. Então dá uma forcinha aí, para que eu possa estar trazendo sempre vídeos interessantes para vocês. Quem está chegando agora e não for inscrito ainda no canal, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos que eu vou estar trazendo com mais novidades. E não deixem de ativar o sininho das notificações para toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube te informar que tem vídeo novo no canal. Tá bom? Então eu agradeço a todas por terem assistido. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.